De Rio Preto a gente vai pra presidente Wenceslau também ao vivo, é que tem novidade sobre o caso do maníaco do pênis, aquele homem que arrancava o órgão genital da vítima durante programas sexuais. Cadê o Nakato? Coloca ele aqui pra mim. Dois dos três suspeitos, Nakato, já fizeram reconhecimento e a terceira vítima, quando vai reconhecer? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, o homem, a vítima de 48 anos que recebeu alta do hospital regional, foi pra casa da irmã que mora em Presidente Epitácio. Está marcado pra amanhã o depoimento dessa vítima, os policiais devem ir até a cidade. Esse homem foi um dos três que tiveram os pênis cortados aqui em Presidente Wenceslau. Um deles, de 63 anos, que também ficou internado no HR, falou com a gente com exclusividade hoje pela manhã. Ele preferiu não ser identificado e comentou que sofreu a mutilação por recusar um programa sexual oferecido pelo suspeito. Vamos ouvir o que ele disse. Me agarrou, me derrubou no chão e é como fiz esse tipo de serviço. Eu queria que eu transasse com ele, né? Mas eu recusei e ele falou, então vou cortar seu pênis. Não consegui reagir, eu estava sozinho, porque ele estava em três. Sangrando, eu vim embora pra casa, aí chamaram o resgate. Nunca conheci o cara, não sei quem é, mas aconteceu fazer o que, né? Pois é, uma outra vítima que ficou internada na Santa Casa aqui de Presidente Wenceslau, que tem 50 anos, acabou fugindo da unidade de saúde, viu? Segundo a polícia, essa vítima teve um ferimento grave na região genital, causado por um objeto cortante, mas por sorte aí, viu, não chegou a perder completamente o membro. Pra gente relembrar o caso, um homossexual foi preso, acusado, né? De mutilar os pênis desses três homens no dia 31 de dezembro. Ele foi preso, chegou a negar aí que teria cometido os crimes mais confrontado pela polícia, inclusive, diante das imagens de câmeras de segurança, em que aparecia momentos antes de uma das ações, acabou confessando que cometeu, sim, os crimes. A polícia apreendeu uma tesoura, que teria sido utilizada numa das ações, e o suspeito, que tem 43 anos, já foi encaminhado para a P1, aqui na cidade, onde, inclusive, já tinha cumprido pena aí por 13 anos por atentado violento ao pudor contra meninos menores de idade. Um garoto de 14 anos e outro de apenas 6 anos de idade. Dessa vez aí, né, foi acusado realmente pela justiça, somadas às penas, pode pegar até mais, inclusive, mais de 20 anos de prisão, viu, Casa Grande? A gente sabe, Nakato, que todo crime é uma espécie de um quebra-cabeça. Eu só gosto de exemplificar isso para quem está em casa, para que todo mundo entenda, né? A polícia vai colhendo informações de testemunhas, de vítimas, enfim, informações, inclusive, do suspeito, para montar toda a história. Um ponto que ainda não foi encontrado, uma peça que ainda é uma lacuna, pelo menos que a gente não tem informação, é em relação ao que ele fez com os órgãos. Porque, durante os crimes, ele foi lá, fez o corte, né, no órgão genital das duas vítimas e levou o órgão embora. Ele chegou a falar para a polícia o que fez, como foi o descarte, onde foi feito o descarte? Não, Casa Grande, não comentou sobre isso com a polícia. Logo, né, no começo do depoimento, ele se mostrou bastante frio com relação às acusações, negando a todo momento que teria sido ele que cometeu esses crimes. E só depois que foi confrontado, realmente, com as imagens das câmeras de segurança, ele acabou confessando o que fez, mas sobre isso acabou nem comentando, Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo aí de presidente Venceslau, trazendo aí um belíssimo trabalho, um depoimento, né, em primeira mão, exclusivo para quem está em casa de uma das vítimas aí desse maníaco do pênis. Mais detalhes, Nakato vai preparar uma reportagem para a gente, vai amarrar toda essa história e trazer mais trechos aí desse depoimento da vítima na segunda edição do nosso SBT Interior. Combinado? Combinado? Combinado?